e o galera beleza estamos aqui dessa vez com the witcher 3 vamos com uma dica de hp infinito vamos começar vocês estão vendo que eu ainda estou com meus pontos distribuídos que não são os pontos que vão precisar vamos resetar ele como vamos resetar vamos no gramish ou qualquer outro herbalista que ele vai ter uma poção que reseta o gramish fica aqui nas ilhas skelling ele é o mestre herbalista ele tem praticamente tudo que precisamos ele fica aqui nas ilhas skelling só que só podemos comprar alguma coisa dele depois que fizemos a a quest de amizade e vamos comprar então a poção a chama poção de remoção e são essa primeira tem aqui verdinho e tem assim uma caveira poção de remoção vamos comprar uma o goi amish é um cara bem simpático agora vamos usar ela consumir e agora vamos lá em personagem para poder distribuir os pontos os pontos que vão precisar são basicamente de alquimia e esse primeiro aqui a tolerância vamos comparar os cinco ou distribuir os cinco pontos a tolerância tolerância vamos pegar os três para liberar a principal que é a transmutação e esse daqui que vai dar o voo por grade o nosso hp vamos distribuir os cinco pontos vamos distribuir os cinco pontos depois de liberado vamos colocar este aqui no primeiro eu acho que a ordem não tem muita importância mas eu só fiz assim deu certo então recomendo que faça do mesmo jeito vamos usar este aqui também que aumenta em 30 pontos nossa toxicidade depois de feito vamos precisar tomar elixir pode ser qualquer um podemos somar de 3 a 4 dependendo do seu nível ou tolerância como podemos tomar pokém 1 vou tomar esse como podemos tomar pokém 1 vou tomar esse esse de grifo 4 acho que eu não dou conta vamos ver 4 realmente não dá mais três deve fazer um efeito legal e dá para ir bem rápido temos um personagem já estamos com 8100 de vida vamos retirar essa habilidade e aí vamos meditação meditamos por uma hora para recuperar nossos elixiris temos o personagem vamos repor a habilidade e aí vamos e aí e aí vocês lembram que no começo do vídeo estamos com 5100 e aí e tomamos elixir de novo vamos para personagem e vamos retirar habilidade e aí e aí e aí voltamos meditar por uma hora e aí e vamos repetir o passo e aí o personagem vamos colocar a habilidade de novo beleza estamos com 9100 o inventário e vamos tomar novamente os três elixiris Snitch tower with the die vamos retirar, agora vamos meditar Pronto aí, mais de 11.000, agora fica perto de vocês quantas vezes você quer fazer, só para provar que o efeito continua, vamos aqui meditar Acho que estou dando um soco no ar, então não posso meditar, pronto, agora vai Ficamos por um dia inteiro Estávamos com 11.000 de vida ou de HP Ficamos o personagem, ainda com 11.000 Então é isso galera Gostou da dica? Pode dar aquele like Compartilhar, mostrar com os amigos, falar que você tem um personagem fodão É isso aí, falou Tchau.